Bora abastecer o bichão para ir para o rolê, Carlos passa. Bora, vamos botar a gasolina boa aí para dar um desempenho bom. Ih, quase que não vai. Vai, só puxar, só puxar meu amigo. Vai encher um só ou dois? Acho que vou encher um só, né? Quantas horas dura o... Duas horas cada tanque, são dois tanques, eu acho que são 25 litros. Vou encher um só. E é isso aí, galera, vamos testar hoje. Primeiro dia na água. Primeiro dia na água. O tempo não está muito bom, mas é o que tem para hoje, né? Feriadão aqui na Nova Zelândia. Olha aí, o equipamento. Tomar um café antes de ir para o rolê. Está tomando um café, amor? Ainda não, porque ele não ficou pronto. Hoje nós vamos estrear o barco com as meninas, né, Lari? Essas são nossas esposas. É uma companhia hoje. Oi, é para o bombeiro que soube aqui. Sim. Música Oh s**t! Oh s**t! Onde tem a moração de treinos para? Eu amorei amiga É legal, ou se você vai passar se quiser É! Tem as boias lá Tem as boias lá E tem as boias lá Onde está tudo??? Te 보ias lá Tem as boias lá Tem as boias lá E aí, Felipe, o que você vai fazer? Vou botar a âncora. Aí sim, mano. O nosso marinheiro-provedor. Tem o caçador-provedor e o pescador-provedor. Aí, ó. Quantos anos de experiência? Quero ação. Quantos anos de experiência aí? Quero ação. Meio-dia? É. 25 minutos de experiência. Será que tá bom já ou não? Cara, tem um vinho aqui, sabe? Cara, se bobear vai pegar uns peixinhos, né? Dá uma olhada aí, galera. Tem uma cabana ali, ó. Já encostou no fundo, já? Já. Bora. Será que tá com um veladaço, mano? Velada, veladaço. O que é que vai... Ixi, tá de boa. Tá cortando? Uxi. Ih, mas não tá dando foco essa sua câmera. Tem que ir pra onde? Tem que ir aqui na forma. E é preciso que eu suguei no outro. Tá indo, né? Tá. Tem que ir pra peixinha. E o tucelho aqui. Velho, hein, amor? É, eles vão gostar. Pode jogar longe, cara. Não é igual mula, não. Tem uma chumba aí? Bora pra alto mar, Carlos. Bora. Cara, olha a lama. Lá vai ela. Tivemos o rolê interrompido por causa do tempo. Filma o tempo. Mas deu pra matar à vontade o primeiro rolê, ó. Chupeta! Agora vamos guardar o barco. Não, filho. Você tem que descer pra enrolar. Não, não pode. Não, não dá certo, Carlos. Vai derrubar o barco na rampa. Vai derrubar o barco na rampa. Vai derrubar o barco na rampa. É, vai derrubar o barco na rampa. Tchau, tchau. 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 Tudo errado, né? Isso. Vai, Carlos. Rápido. Agora vai virar. Espera aí. Desce, desce, desce. Sozinho não vou conseguir. Senta aí, cara. Porra que eu vou sair daqui. Nossa, não pegou fundo. Tchau, cara. Tchau, cara. Tchau, cara. Tchau, cara. Tchau, cara. Tchau. 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 É, tem que pegar as manhãs de descer Por causa do... Olha como é que tá esse mar Olha como é que ele tá mexendo Será que o Carlos vai tentar chamar alguém ali? Não, não, não Carlos, eu vou desligar o bar chegando aí, tá? Dá um rebinho Aê! Vai ter que sair de novo Aí, vamos aí pra cá Cabe como vai ter que subir, né? Carlos, você viu alguém lá? Centra as duas Lá em cima Fique uma a cada lado Isso Vai lá, vai lá Essas eras Música 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 Amém. Amém.